Nosso carnaval aqui nessa casa maravilhosa, ó. Não tô lá fora porque tá trancada a porta, eu tô com preguiça de abrir. Aê, pessoal! Obrigado, papadinho! É nóis! Cadê a tu? Cadê a tu? Aê! Uhul! Tá passando no Itaú! Tá passando no Itaú! Nosso carnaval! Êêê! Cadê a tu? Cadê a tu? Aí você é torna na prata, gente. Vem, eu vou! Dê a tua. Vem, eu vou na prata. Aqui é a tu. Qual? Fica aí, voltando.